Alvi meus ninhados, pra quem não me conhece, sou o Shigo, pra quem me conhece, eu também sou o Shigo, beleza rapaziada? Vejo pra vocês uma gameplayzinha de Jinx, meu primeiro game de Jinx. Lembrando que eu tenho um canal só pra Weed Rift, Shigo Weed Rift, beleza? Se você ainda não me segue lá, primeiro link aí na descrição, aproveita e já segue. Quero lembrar pra você também que tem sorteio todos os dias aqui no meu... Tem sorteios todos os dias no meu Twitter e no meu Instagram, cara. Se você ainda não me segue lá, é só assim que você já está participando todo dia, combos hackstack pra rapaziada. Se eu te seguir de volta, eu sinto que você venceu, fechou? Agora sem mais delongas, bora de Dali aqui. Que isso, cara? Que isso, cara? De novo, mano, os caras... Cara, sabe o que é isso? Aqueles play, velho. Qual é aquele jogo que os caras botam três jogadores numa lane, cara? Os caras ficam inventando disso, cara, olha isso. O cara veio pro top, mano, tá maluco. De novo, eu tenho que jogar solo no bot, guys. Oh, meu Deus, cara. Ih, tá lagando, hein? Perfeito. Tá bom aqui, guys. Dá um brinzinho aqui agora. Ah, no mato. Cara, o E da... Meu Deus, trollei. Trollei. Sou muito ruim. Cara, o E da Jinx é muito difícil de achar, de conseguir, velho. Deixa eu dar uma lida aqui no... Como que é o escala... Meu Deus. O escalonamento dela. Deixa eu ver aqui. Cara, o E da Jinx tava, tipo, trolando, velho, né? O cara não quer ficar lá no bot. Não quer solar. Tenha cuidado que agora ela tem 8. E também. E também. E também. Cara, eu tô achando a Jinx mais roubada do que a Ash. A Jinx é bem mais roubada do que a Ash. É isso mesmo, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Olha só. Eu vou ter uma lida aqui. Aí, sim, aHS. Ou não, né? Aí, eu vou ter uma lida aqui. E aí, eu vou ter uma lida aqui. E aí, eu vou ter uma lida aqui. Matei. Ah, errei. Droga. Finalmente, meu super comigo. Cara, eu tô achando a Jinx bem mais roubada. Cara, é a primeira partida de Jinx, então dá um desconto aí, mano. Dá um desconto aí, mano. Mas eu tô achando a Jinx bem mais roubada do que a S. Tem muito mais dano. Muito mais dano que a S. Música... Só a mordidinha dela que eu achei um pouco difícil. Só a matei, hein? Dale! Ó, o Great tem 3 mid, vocês viram? A gente consegue forçar isso aqui, mano. Se bem que o Great deve ter subido agora, né? Mas acho que ele deu B, Spar. Ok, trollei. É que eu dei overzinhos também já, né, guys? Fiquei muito mais do que precisava. Eu tinha flash também, podia ter flechado essa ult do Fizz, mas eu quis desviar. Trolei, né? Tá de boa, tá de boa. Tamo no game. Tá achando lá, Mobile? Tô gostando. Tá aqui no top 1, Fiora. Cara, é bem longe, velho. Nossa, tem Red, guys. Que maravilha, hein? Pô, não vale a pena eu ficar aqui, não, guys. Olha o bot. Tanto diminuindo que eu tô perdendo. Tô trolando, velho. Cara, tinha que ter muito mais dano do que a... Do que é esse, velho? Pai de olho, mano. Acho que vou dar B aqui agora. Eu tô com o Runa em mãos e vou lá pro top. Ficar avançando aqui vai ser muito risco. Perfeito. Nossa, mano, eu tô muito forte agora. Eu tô no meu spike total, velho. Tô muito forte. Muito, muito forte. Muito, muito forte. Fazer meu bulo aqui, mano. Vê isso aqui, por favor, velho. Não gosto de nada. Ups, velho. Risava muito, das vezes. Vou botar uma mordinha aqui. Perfeito. 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 Vamos forçar aqui agora essa torre top. Cara, essa... A passiva da Jinx tá broken demais. Isso onde mudar isso, gente. Eu tô com um KS, né? Preciso de um... Acho que eu preciso de um... É... De uma sedenta, hein, guys. Preciso de um... Acho que eu preciso de um... De uma sedenta, hein, guys. Eu tenho um canhão ali, né? Eu tenho um Graves aqui, bot. Não, o Graves tá top. Só o Fizz pode estar aqui. Como o Fizz tá... Não tá forte. Não tem um Flash, né? Dá pra flechar algum... Dá pra fazer uma brincadeira. Perfeito. Tem dois mid. Eu vou morrer. O Gragas vai nascer. Perfeito. Trolei. Eu podia ter deixado o E ali. Beleza. Dá pra levar isso aqui. Dá pra levar isso aqui. Perfeito. Perfeito. Eu trolei, guys. Eu podia ter deixado o E em cima do Gragas. É porque eu não reparei que ele tinha usado zonas, mano. Tava batendo, batendo. Fui, mano. Por que não tá indo, velho? Por isso que eu me liguei que ele tava com zonas em mãos, tá ligado? Mas é pra gente cair. Tá bem de boa ali. Uh... Droga. Fechou. Tá ótimo. Vamos dar B agora. A gente fecha o canhão. E vamos de dale. Mas é lembrando vocês. Quem tá assistindo a transmissão ao vivo, não se esquece, mano. Já vai me seguir lá no Insta. Porque vai ter sorteio acabando essa partida. E pra galera que estiver assistindo o vídeo. Não se esqueça também de me seguir no Insta e no Twitter. Que sempre tá rolando sorteio, cara. Eu faço mais ou menos uns 4 a 5 sorteios por dia. Você me seguindo lá. Você já está participando de todos. Beleza? Se eu te seguir de volta, significa que você ganhou. Só ficar atento. Tchum, 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 tchum. Lembra também que eu faço live na Twitch todos os dias. À noite, hein? A partir das 23 horas normalmente. Eu vou fazer esse drag. Que isso? Tentava aqui. Eu vou fazer meu blue agora. Vou dar B. Fechar minha sedenta. E aí vamos de Daler. Que o pai tá ficando forte. O pai tá chato. Depois vai ter um nick diferente do LoL. Não. Porque eu vou te seguir de volta e você vai mandar seu nick no privado. Tá bom? Se eu ganhar um nick pelo Insta mesmo, sim. Qual que é o esquema? Você me seguindo, você vai estar participando de todos os sorteios. Então, se você não ganhar agora, você pode ganhar o próximo, saca? Eu trollei. Mano, é muito difícil botar o mordidinha flamejante, sabe? É muito difícil, cara. E a Jinx é muito mais forte que a S. É muito difícil botar a mordidinha flamejante certinha, velho. Trolei. Tá. Vai, Beat. Aqui eu também dei uma emocionada, né, rapaz? Dei uma emocionadazinha. Daquele jeitão Aqui a gente também Dei aquela emocionada Não foi legal, não foi bacana Total my bad Total my bad Sábado com a Silva, tudo bem? Tô de full build, tô full build Tô de full build Guard de dado Pararam que o jogo aqui é bem rápido Repara, 15 minutos de game eu já tô full build Eu acho que ele é umas 3 vezes mais rápido que o lolzinho normal Será que eu solo o Baron? Acho que sim, velho Quase tenho esquecido, velho Não, não solo Se eu me curar aqui, sim É, usei o aronguejo pra me curar Aí dá pra solar Usando o aronguejo pra me curar dá pra solar Fora isso não Tá aí uma tática nova, hein, rapaziada Acabei de inventar aqui, hein, velho A tática é dar um aronguejo manco, beleza? Tu vai e usa o aronguejo pra poder se curar Porque o Baron ele não reseta, né? Aparentemente se você continuar ali por perto ele não reseta Então tu pode usar essa tática aqui Eu gosto de chamar dela de Tática do aronguejo manco, beleza? Acabamos de patentear aí Acabamos de inventar ao vivo, beleza? Que é assim que a gente faz mesmo A gente inventa ao vivo Só no Dali É Pode chamar também de Tática do Chigo Como vocês quiserem Como vocês preferirem Só no Dali É, o Gabi Rosa fez a boa ali, né, rapaziada? Não tem como a gente negar Mas jogamos bem Espero que os senhores tenham curtido Se vocês curtiram Não esqueçam de se inscrever no canal Não esqueçam de outros vídeos maravilhosos Que eu dou a dedo pra vocês Tamo junto, meus lindos Meus príncipes E os meus mais sinceros E assim já Os valeu, irmão